O Bragantino vence o União São João, último colocado no campeonato com um gol de Paulinho. 1 a 0, placar final. Paulo Salles e Everaldo, ambos do União, se chocaram. Paulo Salles teve convulsões e foi atendido no gramado. Levado para o hospital, foi submetido a uma tomografia que nada constatou de grave. Paulo Salles já recebeu alta do hospital.